Fala gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo falando sobre isso aqui, a instalação do meu riser novo, da Colinest. Colinest, né? O nome certo, Colinest. Então, se liga, que após a vinheta, instalação passo a passo. Valeu, fui! Então assim, gente. Vamos lá. Então, gente, o processo vai ser esse. Eu vou desmontar a primeira parte do riser, essa parte, deixar o guidom aqui. Depois que eu tirar isso aqui, fica mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL